Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o PVP Gaming e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje nós vamos trazer aqui mais um da saga Need for Speed. A gente já trouxe vários aqui, tanto de Playstation 2, PSP e Gamecube. O de hoje vai ser de Playstation 2 e está legendado, PTBN. E o que temos aqui hoje que eu vou trazer a Gameplay é o Need for Speed Pro Street. Ele também é dado PTBR e lembrando que ele é um pouquinho mais pesado do que alguns outros que eu já trouxe. Então o desempenho pode variar bastante de acordo com o celular que você vai estar usando. Beleza? Lembrando também que o meu ele trava um pouco mais também, pois eu uso o gravador de tela que pesa no celular. Lembrando que o meu celular é o Xiaomi Mi 9 Lite. Então dá para você ter um comparativo aí. Dependendo do celular que você tiver, se vai voltar legal ou não. Tranquilo que eu rodo no Aether SX2. É claro, se você não for inscrito, vai aí no botão de se inscrever, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Trazemos aqui para você. Beleza? Sem mais, vamos lá para o vídeo. Prontinho galera, estamos aqui com o game. Bora conferir como é que ele está. Vocês estão vendo que está legendado PTBR, Need for Speed Pro Street. Legendado em português. Vamos conferir aqui como que está rodando o game. Como eu já até dei uma prévia para vocês aí na introdução. No meu não vai rodar muito bem. Porque esse jogo é um pouquinho pesado. E eu não cheguei a mexer em muitas configurações dele. Só o basicão mesmo. Então para ele rodar bem no meu, eu preciso mexer em algumas configurações. Mas pode ser que no seu celular já rode bem top mesmo. Então é só você fazer um comparativo com o celular que você tem com o meu. O meu é o Xiaomi Mi 9 Lite. Beleza? Vamos conferir aqui. Nitroso. A legenda aqui. Como é que está falando do nitro? Prontinho aí. Estamos nós. Aí já dá para vocês ver que a taxa de FPS não está muito boa. Aconteceu alguma coisa. Porque está travando mais do que de costume. Aí o... O... O gravador de tela tem esse detalhe. Mas vocês estão vendo. No meu está rodando com a taxa de FPS bem baixa. Pelo desempenho aqui deve estar abaixo dos 20 FPS. Entendeu? O meu celular, se eu desligar o gravador de tela, ele rodaria talvez próximo dos 30. Mas talvez nem os 30 ele ia chegar a bater. Pelo menos não na configuração que ele está aqui. Eu teria que mexer nele mais. Entendeu? O que a gente pode ver só aqui no sistema. Está na VUCA. Está na VUCA. Eu não lembro se estava rodando melhor na OpenGL ou na VUCA. Joguei para a OpenGL aqui. Me parece que melhorou só um pouco. Mas vocês estão vendo a resolução do meu não está muito boa. Posso aumentar ela um pouco para ver como é que fica. Vamos aumentar ela? Vamos ver se vai impactar. Ela está na ativa. Está vendo? Ou 1.25. Vamos ver se vai impactar alguma coisa. Não impactou não. E melhorou um pouquinho. Mas como eu falei, depende do seu celular também, viu galera? Celular se for mais top que o meu. E depende das configurações. Eu tenho alguns vídeos de configurações aqui. Então, vocês acessem a playlist do Aether SX2. Para poder ver como que mexe em algumas configurações simples. Não é configuração avançada. É configuração simples de fazer. Para ver se no seu tem um desempenho melhor. Mas é bom ver isso aqui porque. Você consegue ver como que o jogo está rodando de uma forma mais real em alguns celulares. Eu vejo que muita gente faz vídeo. E antes de ir para o game, mexe em muitas configurações. Mexe até em arquivo de texto e tudo mais. Aí o jogo roda bem melhor. Só que nem todo mundo sabe mexer nessas coisas. Então, não vai saber mexer em todas as configurações. É bom ver o desempenho real em alguns celulares. Para a pessoa que não gosta de mexer nessas configurações. Ou não sabe. Ter uma noção se vai rodar no dele ou não. Beleza? Quase terminando. Estou na última volta. Pronto. Terminei. Foi só essa corrida mesmo. Não vou jogar mais uma. Foi só para vocês conferirem como que está o game. Aí, ó. Tudo legendado em português. Então, dá para entender perfeitamente o que está acontecendo. Dá para entender muito bem. Está vendo? A cutscene, inclusive, roda até bem, ó. Vou passar. E está aí, galera. Eu vou deixar, como sempre, deixo tudo certinho na descrição e tudo mais. Mas está aí o game. Para quem quiser conferir se vai rodar no seu. Se vai rodar top ou não. Beleza? Se vocês quiserem alguma configuração avançada para esse tipo de jogo, comentem aqui. Configuração avançada para o jogo rodar melhor. Então, comentem aqui que a gente traz vídeo, beleza? Não é o nosso foco aqui no canal, mas caso vocês peçam muito, que às vezes possam estar querendo, né? Esse tipo de configuração mais avançada para rodar legal esses jogos mais pesados. Então, comentem aí. Mas é isso. Abração para vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Falou. Fui. Fui.